Hoje, quinta-feira, 18 de abril, mostrando os preços do mercado hoje. O quilo de farinha, esse valor aí, divide por 200. Hoje é quinta, 18 de abril. Esse mercado é Coto, Buenos Aires. Ovos, remédios, esse valor aí. Aqui os preços do leite. Esses valores aí, é só dividir por 200. E aí E aí Esse aqui é o valor da maçã. Esse aqui é uma carne de segunda, em torno aí de R$25,00, mais ou menos. Esse pedaço aqui é R$50,00 o quilo. Esse aqui é uma carne de primeira, em torno de R$50,00 também, um quilo. Esse aqui é um frango, em torno de R$15,00, aproximadamente. Isso aqui é duas sobrecoxa, preço por quilo, R$15,00, aproximadamente. Essas latinhas de feijão, peguei duas, já comprei dessa, é muito boa, em torno de R$4,00. Esse aqui é o preço da Fanta, R$10,00. Esse aqui dá R$12,00. Esse aqui dá marca Cotto, R$879,00, R$75,00, R$25,00 de desconto. Esse aí tá bom o preço. Coca-Cola, Coca-Cola R$2,25,00. R$2.450,00. Coca-Cola de 500ml, R$1.150,00. Pepsi 2 litros, R$2,360,00. Uma Guilmiss de litrão, R$7.795,00. R$35,00, aproximadamente. Cerveja Guilmiss que eu mostrei ali, é 6 unidades. Por R$7.855,00, 6 unidades de litrão, né? A picanha ali, que eu acabei não filmando, tá R$72,00 o quilo da picanha. Aqui alguns preços de vinho, eu não entendo de vinho, mas tá marca, R$7.000,00 o quilo da picanha. Esse aqui também, R$11.300,00. Esse Magna, R$7.625,00. Esse Páscoa Altozo, R$6.265,00. Esse outro aqui, Stalante, R$11.500,00. Esse Trivento, R$8.888,00. Estância de Mendonça, R$9.556,00. Estância de Mendonça, R$9.556,00. Essinina, R$6.849,00. Toscano, R$8.900,00. Esse aqui está barato, Cabos Hornos De R$4.838 por R$3.628 Esse Marcos, R$4.085 Esse Argento, R$6.710 Esse aqui é preço do mercado Coto Aqui na rua Avenida Santa Fé, em Buenos Aires Tem esse vinho aqui, Cafaiate R$4.703 Esse aqui é uma reserva R$5.688 Esse vinho aqui, R$6.346 Malbec Mas tem mais quantidade De R$7.50 Isso é bem maior Deve ter um litro e meio Esse aqui Esse aqui, R$3.710 Malbec Colom Esse Bianchi Malbec R$4.730 Esse também aqui, R$4.205 Esse outro aqui, R$7.200 Isso aí então foi alguns preços que desse mercado Coto Um mercado bem grande São dois andares Um bazar Mercado bem completo É uma rede de mercados Coto Aqui na cidade de Buenos Aires Aqui é o preço do quilo do arroz R$285 Esse arroz aqui Tem esse por R$3.960 R$4.000 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 Essa outra marca Tem outro aqui também R$2.320 E R$2.479 Então esse é o mais barato Esse aqui é R$1.460 Mas é meio quilo R$500 R$4.000 É maionese Esse sachê Maionese Hellman R$1.190 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 Na promoção Ela é R$500 R$4.75 Essa é a maior Então R$1.190 Não está cara Está bom preço Um atum R$1.599 Tudo isso é preço Da quinta-feira 18 de abril De 2024 Aqui é Mais um atum R$1.522 Sachê de Ketchup Tomato amargo R$1.449 Essa mostarda aqui R$2.989 Esse pacote de erva aqui R$6.350 Essa erva aqui R$4.061 Tono de R$21 Aproximadamente Essa aqui R$4.070 Tem uma outra Aqui em promoção R$3.791 Dessa outra marca O café Nesse café R$4.750 R$4.850 Muito caro Esse pequeno aqui De uma outra marca R$2.852 Esse aqui R$4.647 Esse pequeno E o grande R$7.779 Esse sachê aqui Nesse café É tradição R$5.434 A conversão É só dividir Por R$200 Esse aqui é um alfajor Torno aí R$16 R$17 Aproximadamente R$3. ecc Muito bem Eu ainda Pessoal Estimamente 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 Tchau, tchau.